Fala minha rapaziada, Badarol na área, e no vídeo de hoje rapaziada, o vídeozão que eu creio que a galera tá esperando né, a da comparação dos animais pessoal, tá aqui susto, mabele e gitara pessoal, nesse vídeo você vai ter uma dimensão mais ou menos aí da altura de susto, comparando com os outros animais aqui do Formoso Ranch E galera, se você já tá gostando desse vídeo, não esqueça de tá se inscrevendo no canal, não esqueça de tá ativando o sininho das notificações, lembrando tá deixando o seu like, que é muito importante, pra YouTube tá entendendo, tá recomendando pra mais pessoas, lembrando tá seguindo o Brunão aí nas redes sociais, lembrar de seguir o Johan Vlogs lá no canal dele, deixa ele aqui comigo, quer que o senhor arrasta ele pra lá não? Vídeo usando de comparativo pessoal, olha aqui ó, os dois, esses dois é uma novela, viu? A Pepe, ô, a Pepe Pepe e susto é um caso de amor e desconfiança e dois meninos, né não Bruno? Dois moleques Pode botar ele no rodador lá, se quiser, não? Não, deixa ele mesmo, que ele não vai usar Vai Eles Espera aí, espera aí Vem, chega, 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 chega Aqui, Pepe, pode Arrasta, guarda ele Vai do lado, Flávio Chega Arrasta, vem Arrasta Arrasta, Pepe Arrasta, Pepe Vai A sua tá aqui ó, mas não é agora não Esperando o Johan Vlogs vir pra cá Pra gente trocar um papo aí Johan foi pegar a cela, ele vai montar Vai ter o vídeo É, eu rodando ele com Com a cela também pessoal, um vídeo antes desse, já tô gravando Só que no meio desse vídeo a gente resolveu fazer Ops Esse comparativo Hein, meu brother Então, deixa eu ver pra segurar ela Vai segurar os dois? Vai, se a gente a Uou Vamos lá, tem que empurrar ele Vai Aí Susto e Mabel Pessoal Oh Susto e Chitara Quase muito tamanho Então, o que? O mesmo? Não E aí? Rapaz, por vídeo aqui Ela é maior, tá ligado? Porque a anca dela assim É É É É galera, a luminosidade aqui Não sei como é que você Aí tá a diferença de um pro outro Ele também tá Deixa eu ver se ele se apoia certo, né Aqui ele tá É Tenta dar um passo com ele Aí Olha o pé É bom que demorou pra botar de volta Aí Pessoal, a diferença é muito, muito, muito mínima Muito mínima Vamos comparar com a outra? Bora Vamos bota Hum? De uma Mabel Pronto, aí ela tá dispensada, né Tá Aqui, pessoal A gente tá arrumando um lugar bom Que ao menos, olha É É regular, né O piso Então Quer que eu junto novamente? Ah, encorre Os dois aqui, pessoal Olha É Tem uma diferençazinha Deixa eu tentar Tá Aí, galera Pra vocês terem uma noção Da diferença de altura Atualmente Ô Sentar assim Pegar os dois de frente A diferença não é tanta, pessoal Tem uma diferençazinha Né Ele Hoje tem dois anos, né Mabel já Tá aí nos seus Três, quatro Não sei qual é a idade Quatro pra frente Então sustento Tem um pouco Um pouquinho de crescimento Aí pra vir Tô aplicando ainda o hormônio Então Tem que ter esse aguardo Mas a diferença, pessoal Se você perceber Não é esse exagero De tamanho, não É bem docinho Espero muito Que vocês estejam gostando Já vão deixando o like Pode coisar ela Desocupar Vossa senhoria Tô tá amarrando Um susto aqui, pessoal E eu sei que é um vídeo Que vocês estão Aí Aguardando Pessoal Não esqueça De se inscrever No canal do Yohan Vlogs Certo? Lembrando de tá Se inscrevendo, né No canal do Yohan Vlogs E aí, Yohan Aqui já é um novo vídeo, viu Já fizemos um vídeo A parte A botar um Uma reizinha aí Pra caminhar Ela por aqui Exatamente Bom, estamos aqui Brunão ali Vai jogar o adu Pro gado O adu Pro Passo plantação E moral Show Gadozinho Tampa demais E gadozinho Tampa Pegão Você tá complicado, né Show Demais Pessoal Lembrando que tá chegando aí O cabresto novo Com o nome Personalizado De susto Estamos investindo Um pouquinho Em pouquinho Estamos investindo aí No nosso potro E Foi um vídeo Direto Direto, né Pessoal Foi um vídeo Direto Que na verdade Fui bem específico Sem enrolação Disse que ia Comparar Tá aí Comparei Por isso que o vídeo É curto Vídeo rápido E eu sei Que vocês Estavam esperando Vou dar continuidade Aqui ao Ao outro Pessoal Tô gravando ainda O O vídeo É Com a cela Rodando o susto, né Com a cela Vamos colocar aí Pela segunda vez Então esse vídeo Vai tá saindo Posterior Então já vai passar Um cardzinho Aqui em cima Desse vídeo Vou deixar o do primeiro E em seguida Vou deixar do segundo Dia O primeiro dia Que eu botei a cela E do segundo dia Que é o vídeo Que eu tô gravando Hoje Que eu botei a cela Tô usando aqui Pessoal O material de Bruno Por enquanto Certo É A minha tá na casa De minha avó E eu não consegui Trazer sozinho Hoje que eu vim Com alguém Hoje que eu vim Com alguém Não consegui trazer Porque eu trouxe a ração Se vocês têm curiosidade Da ração que isso Tá comendo É no vídeo anterior também Certo Tô usando aqui A cela de Bruno Por enquanto A cela de Bruno Aqui que eu tô usando Pessoal É É essa aqui Com forrinho de couro de bode Tá aqui também Pra tá rodando Nosso Outro Então o vídeo foi esse Se você gostou Deixa o like Comenta Compartilha Manda aí pra todos Os seus amigos Lembrando de Tá se inscrevendo no canal Que é muito 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 importante Vamos tá crescendo aí Rumo aos 15 Mil inscritos E é isso 15 não É 16 O pessoal Perdi até as contas Mas Devagarzinho Tamo chegando Viu Tamo junto Valeu E é nóis Tchau 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 Tchau